a gente está saindo aqui na Audi, a gente já viu que a Mercedes está aqui do lado e a gente vai primeiro, hein Matheus, a reação que nenhum dos dois viu ainda o Project One, que é, aliás, vai chamar One, né? Mercedes One, né? É, Mercedes One. Primeira vez que eu estou vendo a V63 nova também. Você não tinha visto também? Ficou bonito o carro. Bonito pra caramba, essa é a Xenon One, inclusive. Lembra que eu falei pra você no áudio, a respeito desse carro? É, o que você achou? Sei lá, a frente é um pouco alta, né? Mas é a legislação, vamos chegar mais perto. Engraçado, lembra um pouco dos Honda também. Os freios, olha a calota, o negócio de... Olha como é bem feito a entrada de aro, ele é certinho, é mais que a cena ainda, é tipo, é speed tail, sabe? Parece speed tail. Olha o escape. Cara, é tudo ajeitadinho aqui, muito próximo, nem a cena é assim. É que é power, né? Aí você fala que é 6h20 no simulador do Mass Life. O Christian Horner, da Red Bull Racing, falou que o Roger One, desculpa, o Valkyrie na coleção AMR Pro, deve bater o tempo do 919, não é? O V5, o C7, o Mass Life, é, então. Ah, ele não é um bad, ele é um adesivo na frente. Parece de alguma maneira um gato de frente. Esse bad aí é para limitar as Mercedes. Ele é o 3D também, né? Ele é o 3D. Agora eu achei a frente fofoosa, mas isso aqui provavelmente é legislação. Não pode ser tão baixo, mas... Que é igual no GT3 RS, no GT2 RS, no GT1, só que ele fica, porque elas ficam fundidos na carroceira, aquelas aletas ali, assim. Ah, tá. Ele muda de grau. Mais ou menos igual aos flaps do Huayra, para a galera entender. Tá, tá. Bom, motor de Fórmula 1, a cada 30 mil quilômetros, você tem que reconstruir o motor, então é basicamente o maré melhorado. E eu fiquei sabendo que tem uma galera do Brasil que foi fazer treinamento desse carro, não queria falar nada, não. Olha a entrada NACA ali em cima, olha que legal, ó. Olha, olha, é gigante a entrada NACA. Olha que interessante, é entrar na NACA no final. Olha a câmera, a câmera de Helio aqui é. Olha, beleza. E o Aerofólio parece que tem dois estágios aqui, tá vendo? A ASA. Verdade, olha. Meio 918 VASA aqui, né? Cara, eu tô impressionado com uma moto, inclusive, tão próxima. Olha isso. Olha a Sport Cup 2. Porque ele não vai... Ai, Michelin tá certo. Eu não lembro como a porta dele abre. Eu acho que é essa de Gaivoca, né? Não, acho que não é essa de Gaivoca, não. Acho que é tipo McLaren, é. Tem cerâmica. É laser light, não. É LED, né? Não é luz a laser, é LED. Cisca, né? Olha, MG pintado na frente igual os carros de Correia. Ih, vi. Um LED discreto interno, olha. Cara, eu tô empocado com essa moda, Matheus. Um modo diferente. Eu acho que é um velho do TBS, gente, sabe? E tem os difusores. Tem que ter uma funcionalidade, né? Um campeonato, gente. Mostra lá o volante. Parece um volante de Fórmula 1, revestido na planta, olha lá. Castelas, né? Que é praticamente uma das mercês modernas. Eu não gosto, mas é funcional. Ele parece ser muito a característica de long tail. A speed tail, vai. Vai ser um carro de velocidade final, sabe? Se bem que tem as duas coisas na retrovisão. A aerodinplicativa chegou no pico dos carros. Antes era só aquela cinha que levantava, desaparecia atrás. Que um dia... Aqui você tá vendo os apênteses que eu lembro que você reclamava. Essa barbatana aí deve ter uma função que já é integrada ali no meio Zonda R, meio Zonda 5 ali, alimentação direta de ar pro motor E você vê que ela desce, parece o Singer DLS, aquela descida ali, tá vendo? Aí direto... Que Singer, meu Deus! Não, lembra um pouco! Que Singer! Meio C63 Cubase, vidro, né? Verdade! Esse era o espelho aí, né? É o retrovisor que eu me vi direito ali, ó Aqui deve ter provavelmente trator de ar ali pra cima Então, o ar sai daqui e vai direto lá pra cima, ó Que caramba! Tem respeito muito com o carro, hein? Amo o carro, caramba! Freio de carbono e cerâmica, olha! Você vê tudo ali, o motor inteiro montado ali Chassi, né? Certo, tudo, hein? Cerâmica! Mata também é o que o Matheus falou aqui Olha aqui, ó! Não tinha reparado, ó! Olha a sualha do carro que vem desde lá da frente, ó! Tá vendo, ó? Aí, peraí! Vou mostrar! Tá vendo essa entrada de ar aqui, ó? É! Ela faz como se fosse realmente um túnel Ela vem da lateral, aí ela puxa o ar pra acelerar Deixa ele virar, peraí A roda é como rápido, né? Sim Não, eu tô empurrado com o desenho Ele deve tirar essa calota, tá vendo, ó? Parece que é uma estrutura dentro da roda, diferente É muito quente É muito quente É muito quente Errado o carro, hein, meu? Respeito que nem a cena, velho Não é um carro que eu sinto que eu sinto que é encantado pela beleza, mas... Tá vendo, ó? Presta atenção no difusor, né, mano? Cara, isso é uma cor ou uma luz do lado, ó? Eu acho que é tinta mesmo Tinta? Acho que é calda Mas ela brilha, velho! Que diabo é isso, ó? Presta atenção agora O difusor, você vai ver que ele vem assim das lá... Faz como se fosse um Y embaixo do carro E sai tudo reto aqui atrás, ó, tá vendo lá embaixo? Sim Olha o escape, que legal, mano Animal, hein, meu? O farol traseiro de A7 ou aumentador aí? É Tem que pegar o carro, né? Esse introvisor só que eu acho que melhorava um... Como é que é função, né? Isso aqui não sei o que... Cara, nem você pintura ou é laser isso aqui? Esse corte pra dentro, eu lembro um pouco o desenho formal, não lembra? Sim, sim, sim Eu acho que é a ideia, né? Eu tenho que pegar esse... Esse método, esse negócio Tem uma luz, velho? Eu acho que é... Não é só pintar pelos adolescentes, assim, talvez Pode ser, cara Pode ser Gostei do carro, velho É inspecioso pra ver na... Passar um pouquinho pra pegar ele inteiro Porque como a gente tá falando A briga mesmo vai ser ele com o Valkyrie, né? Porque a Spring Day vai ser um GTzão Vai, vai ser... E a ideia é levar três pessoas confortáveis a longas distâncias Mas... Pra McLaren eu vou fazer um publicidade Pode falar Não, depois eu falo É que eu... Inclusive da cena, já deu uma surpresa na cabeça Ah, eu não terminei de falar, inclusive... Bom... Deixa, deixa pra lá A gente conversa lá Achei meio escandaloso a escrita AMG na Barbatana Acho que não é necessário Eu gostaria, e deve ser possível escrever o ano no lugar da AMG ali na Barbatana Eu preferi o ano do que é a AMG Ele tá... Ninguém dirigiu ainda, de verdade É... Não, o carro está em desenvolvimento Nossa, que época que a gente tá pegada com os... A BP... Ah, eu continuo falando do BP com os tênis Mas aí se deu Esse cara aqui E o Valkyrie Cara, o Valkyrie... Eu não sei, velho É que... Olha, Líder Voltou o meu respeito com as Tomás Vai ter umas coisas que eu dou risada, velho Deles Eu não sei lá Eu não tô criando tanta expectativa no Valkyrie Mas vamos ver, né? Ah, ele marca ele pra trás, vai cá Então é isso aí, finalizar esse vídeo aqui É... Fina... Só... Que que você achou assim? Impressionante, né? Impressionante Pessoal... Eu lembro... Torceram muito a nariz Falaram mal dessa frente É que sabe que a gente chegando e vindo Ai, caramba, a frente é muito alta Mas aí você fala Não, é legislação Não tem como Os caras não deixam fazer tão baixinho como antes Ele é muito largo, né? Mais de dois metros lá de novo A gente vai pegar dois C Não sei se você vai enxergar Dois C P1 650 Fena Todos os volantes são iguais Não, o volante não Ah, tá bom Tá bom Tá bom Cortar aqui então, finalizar? Eu sei que o suposto proprietário aí Tá assistindo, olha, pega o carro, hein? Parabéns É verdade É verdade Cara, o que ele... É ferrado Meu respeito, assim Eu não tava levando... Eu não tava levando muita fé no design Eu falei... Mas... Eu regera isso aqui, ó Também, velho Ó, o conselho aqui do lá Se der pra trocar a MG pelo One Acho que eu pari Acho que é o meu regera, né? É Legal Regera a 7 É Aventador É É o primeiro carro desde a F... Da F50 que vai usar o motor de fórmula 1 É, a M5 V10, ela usou peças de derivação, mas não é exatamente o motor de fórmula 1, né? E o da F50 é do... Meia patroluça, não é? Eu não lembro qual que é o modelo da próxima Mas é a do próximo lá, né? Vamos acerrar aqui Vamos acerrar Isso é só mostrar a GMA3 Nova Mas a gente vai voltar, vai voltar, vai voltar A gente vai voltar? A gente vai voltar na Mercedes Não, tá bom Valeu